Olá comandantes, se isto vos está a acontecer, vocês não conseguem mudar nem o tempo, nem o clima, é por causa das vossas configurações de voo, então o que vocês têm que fazer é voltar atrás ao mapa mundo. Main menu, ok? Quando vocês estão aqui no mapa mundo, vocês têm que ir aqui ao lado direito e nas condições de voo, vocês devem ter isto ligado, vocês têm que pôr all players e depois fazem close, e depois sim, escolhem novamente o sítio e vão ver que está diferente. Agora aqui se voltarem outra vez ao clima, já conseguem mudar o clima para o que quiserem. Se este vídeo vos ajudou, não se esqueçam de deixar aí o vosso like, e se quiserem aprender a configurar corretamente o vosso voo, principalmente para quem quer voar no multiplayer, então clique aí nesse vídeo que está aí a aparecer nesse cartãozinho, eu estou lá do outro lado e explico-vos passo por passo as configurações corretas. Sou Travolta, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho